Estou errada porque dei uma sentada na perna da minha enteada. Escuta aqui essa história e deixa aí a opinião de você. Eu conheci meu marido, ele já tinha filha dele com 5 anos de idade. E aí eu ajudei a terminar de criar. Só que quando chegou a fase da adolescência, ela começou a ficar meio rebelde, me responder, fazer muitas coisas erradas. Mas eu sempre conversava com ela e a gente se entendia. Quando é um dia ela foi pra escola e quando é poucos minutos a diretora me ligou. Pedindo que eu fosse lá com urgência, que tinha acontecido algo, né? E aí eu fui, quando eu cheguei lá tinha uma menina com a perna com 8 pontos. Aí a diretora chegou e disse pra mim que tinha sido minha enteada e outra colega que tinha dado uma pedrada na perna da menina. E que tinha machucado bastante e a mãe da menina tava lá bem brava querendo pegar minha enteada, né? Só que como minha enteada tinha 14 anos e ainda era de menor, ela não podia fazer nada porque senão ia dar problema. Apesar de minha enteada estar totalmente errada. A diretora foi e disse pra mim que minha enteada vivia fazendo bullying com essa colega. E essa colega hoje, né, se revoltou. E deu aquela crise de ir pra cima dela e ela foi se defender, pegou, deu uma pedrada nela. E aí ela e a outra colega, né, uma segurou e a outra deu uma pedrada na menina. Eu pedi desculpa pra mãe da menina, disse a ela que se ela precisasse de consulta, medicação, qualquer coisa, eu estaria disponível pra pagar. E aí ela pediu que eu comprasse as medicações, ainda comprei, entreguei. E quando cheguei em casa, gente, eu cheguei com tanta raiva, tanta raiva, mas tava me segurando, sabe? Eu peguei o cinto do pai dele e do assintado. Nessa hora, minha gente, ela ligou pra avó, parte de mãe, e começou a dizer que eu espancava ela, mandou a tia ir buscar ela. A tia foi, buscou ela, levou ela embora. A tia dela ainda quis vir pra cima de mim, dizendo que, né, porque ela não tinha mãe, que ela não tinha família, né, porque eu criei que eu tinha direito de bater. E diga aí o que vocês fariam no meu lugar. A tia dela.